Com a alma cheia de fúria, de dúvida e sede Com a alma cheia de fúria, de dúvida e sede Eu manifesto o que é, os olhos vidrados corro contra a parede Eu manifesto o que é, os olhos vidrados corro contra a parede E no final, só quero saber O que é normal, o que é fatal, o que é poder E no final, só quero saber O que é normal, o que é fatal, o que é poder Com a alma cheia de fúria, de dúvida e sede Com a alma cheia de fúria, de dúvida e sede Eu manifesto o que é, os olhos vidrados corro contra a parede Eu manifesto o que é, os olhos vidrados corro contra a parede E no final, só quero saber O que é normal, o que é fatal, o que é poder E no final, só quero saber O que é normal, o que é fatal, o que é poder E no final, só quero saber E no final, só quero saber